A sexta turma do STJ entendeu que a Justiça Federal deverá conduzir o processo que apure irregularidades na compra de merenda escolar com recursos do programa gerenciado pelo FNDE no Acre. Ao conceder habeas corpus, os ministros da sexta turma do STJ, por unanimidade, determinaram a remessa à Justiça Federal da ação que investiga desvios e má administração de recursos na compra de merenda escolar no estado do Acre. Os crimes envolveriam verbas do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. A turma entendeu que a Justiça Estadual não era competente para conduzir o processo e apontou que a União tem interesse em casos relacionados ao uso de recursos do FNDE. De acordo com o processo, as empresas contratadas para fornecer merenda escolar não cumpriram o contrato. Em muitos casos, os produtos não foram entregues ou eram de qualidade e quantidade inferiores que o adquirido pela Secretaria de Educação do Estado. A denúncia aponta crimes como fraude à licitação, peculato, corrupção, falsidade ideológica, falsificação de documento público, lavagem de capitais e associação criminosa. A quarta vara criminal de Rio Branco determinou o bloqueio de ativos, busca e apreensão, indisponibilidade de bens e decretação de prisões temporárias. Logo depois, os investigados pediram o envio dos autos para a Justiça Federal. Mas o Tribunal de Justiça do Acre denegou o habeas corpus lá em Petrado. O relator do habeas corpus no STJ, ministro Sebastião Reis Jr., destacou precedentes do tribunal no sentido de que a má administração das verbas do FNDE atrai o interesse da União, tendo em vista que é necessário prestar contas dos recursos ao órgão federal. Quanto ao pedido de declaração de nulidade das medidas determinadas pela Justiça Estadual, O relator afirmou que a mudança de competência não os invalida. Entretanto, a autoridade federal competente poderá ratificá-los se for o caso. Ainda não, 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 não